Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma plantinha com um probleminha aqui. A minha lilacina, esses dias eu estou observando que ela está sempre com essas folhinhas todas murchas por baixo e eu pensei que era o calor, porque tem feito muito sol, muito calor, eu regava elas à noite, quando era no outro dia eu olhava, estava do mesmo jeito, sempre com essas folhas aqui, muito murchas, não hidratava por nada, aí eu fui olhar e ela estava com raízes expostas de novo, que é um sinal que a planta está com problema nas raízes debaixo da terra. Aí olhei, olha, raízes em cima da terra, várias raízes ao redor dela toda tem raízes. Aí eu peguei, tirei ela, né? Tirei ela da terra, porque já é um sinal que não está indo bem, que não adianta eu insistir, porque a tendência dela é só ir acabando, né? Aí tirei ela e fui olhar e é nematóide, está cheinha de nematóide. Ô, coitadinha, quase caiu. Já está tão feinha. Aí ela está, está vendo? Essas batatinhas, essas partes mais clarinhas são as batatinhas. Eu lavei a raiz para poder ver melhor, cheia de nematóide. Pequenos ainda, se estivesse maiores, eu tinha até destruído ela mais, né? Porque acaba consumindo a planta. Aí eu cortei toda essa raiz mais velha dela, deixei somente essas raízes novas. E coloquei canela e até o substrato que estava na bacia, eu retirei todo ele do lado onde ela estava plantada. Não tirei de todas elas, porque as outras que estão na bacia, elas estão todas saudáveis, muito bonitas, não tem esse problema com elas, elas estão todas saudáveis. Então, eu só retirei o dela e plantei ela novamente no mesmo lugar, né? E deixei, que agora essas raízes dela já vai enraizar mais rápido, né? As que eu deixei, tá vendo? Estão todas bonitas, saudáveis. Então, não tem necessidade. Então, é isso, pessoal. No vídeo de hoje, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem para eu saber se vocês estão gostando e até o próximo vídeo. Tchau!